Olá, quero convidar vocês para a Petya Kutya Night, que irá acontecer dia 25 de maio no Teatro Paiol. Ah, para você que não sabe, é uma noite de palestras com muito glamour, muita gente importante na plateia, um verdadeiro desfile de garbo e elegância. Ai, Frances, você vai junto comigo, não vai? Vem deixar linda, loura, japonesa, bonita e saltitante.